É necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso, eis o único problema. Para não senti-lhes o horrível fardo do tempo que vos abate nos faz pender sobre a terra, é preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, a vossa escolha, contanto que vos embriagueis. E se algumas vezes, nos degraus de um palácio, na verde relva de um fosso, na desolada solidão do vosso quarto, despertar-lhes com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, perguntar ao vento, à onda, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala, perguntar-lhes que oração, e o vento, e a vaga, e a estrela, e o pássaro, e o relógio onde responder, é hora de se embriagar, para não ser que vos martirizados escravos do tempo, embriagueis, embriagueis sem tréguas, de vinho, de poesia ou de virtude, a vossa escolha. Baudelaire. 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 Vamos lá. Vamos lá.